Olá, estamos de volta com as informações sobre a 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que acontece hoje e amanhã em Cabo Verde. A CPRP foi criada há 22 anos e reúne nove nações que têm em comum muito mais do que o idioma. O objetivo do grupo é promover a cooperação entre os países membros para o desenvolvimento em todas as áreas. O repórter João Pedro Neto já está em Cabo Verde e traz para a gente outras informações. A língua portuguesa como pátria. A frase do escritor Fernando Pessoa traduz um pouco do espírito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É o idioma que une essas nove nações. 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Abra os braços para uma comunidade do povo. Mas mais do que os países, pessoas fazem uma comunidade. São 270 milhões de cidadãos. Em Cabo Verde, arquipélago na costa africana, com território menor do que o Distrito Federal, muita coisa lembra o Brasil. Herança do período como colônias portuguesas. Do jeito das pessoas os hábitos e costumes na arte e na cultura. Cabo Verde com o Brasil tem muita semelhança na cultura, na gastronomia, por causa da mistura que tem dos escravos. Tem um povo muito receptivo, morabeza também aqui e lá. Futebol, o carnaval, a música e também um pouco sobre a política. Existem também diferenças, mas em Cabo Verde a CPLP dá um novo passo. Tudo pronto para a 12ª Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade, que deve contar com a participação de quase todos os presidentes. Reunião que vai colocar justamente as pessoas no centro dos debates. Aqui na Ilha do Sal, Cabo Verde vai reforçar aquela que será uma prioridade do país à frente da CPLP. A mobilidade e a circulação de pessoas. A ideia é facilitar o deslocamento dos cidadãos da comunidade entre os países do grupo. A aproximação que Brasil e Cabo Verde já tentam fazer. Nós temos mais de 3 mil estudantes caboverdianos formados no Brasil. E eles agora chegam aos grandes postos da República Cabo Verdeana. Temos dois atuais ministros que estudaram no Brasil, fizeram direito na UFRJ. E temos um exemplo emblemático que é do ex-prim-ministro Zé Maria Neves, que por 12 anos exerceu a chefe de governo do país e que formou-se em administração pública na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na cúpula de Cabo Verde, o Brasil vai transferir a presidência da CPLP para o país africano. No período brasileiro de dois anos à frente da comunidade, o foco esteve nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas. Saúde, de educação, de cultura, de turismo, de meio ambiente. Nós estamos propondo hoje aqui, no Cabo Verde, que o ano de 2018 seja o ano de luta contra a violência contra a mulher. Na Ilha do Sal, um novo momento para a comunidade e especial para os dois países. E nós vamos voltar ao vivo mais uma vez a Cabo Verde, de onde já chegam para nós as imagens do local onde será realizada a cerimônia de abertura desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Esta reunião que começa daqui a pouco, assim que chegarem os presidentes dos países que compõem a comunidade, deve acontecer hoje e amanhã na cidade de Santa Maria, que fica na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E a NBR aqui vai fazer a cobertura deste encontro e vai transmitir ao vivo os principais eventos da programação. A começar da cerimônia de abertura que nós estamos aguardando, né? Você está vendo aí as imagens ao vivo de Cabo Verde. E daqui a pouco a gente volta com mais informações ou com a cerimônia de abertura desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música